Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E gostou, joga meu pra cima e balança Hey baby, even though I hate you I wanna love you, I want you And even though I can't forget you I really want you, I want you Tell me, tell me, baby Why can't you leave me? Cause even though I said I want it I gotta have it, I want you Heaven in the club, got no weight on myself And I should be wiser and realize that I'm dead One less problem without you I got one less problem without you I got one less problem without you I got one less, one less problem One less problem without you I got one less problem without you I got one less problem without you I got one less, one less problem I know you're never gonna wake up I gotta give up But you I know I should never call back I'll let you come back But you Every time you touch me Everything you love me I get a little bit broken I should've won this But you Heaven and the globe Got my weight on my shoulder I should be wise Or I realize that I'm good One last problem without you I got one last problem without you I got one last problem without you I got one last, one last problem without you One last problem without you I got one last problem without you I got one last problem without you I got one last problem without you Let's take it, yes Uh, what you got? Small money, didn't I be better off without you In no time I'll be forgetting all about you You're saying that you know, but I really, really doubt you O que é isso? 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 O que é isso?